Sejam bem-vindos a mais um de Clash Royale, eu sou o Vitor Manizani galera e hoje estamos aqui tá mano Porque hoje eu vou jogar sério e vou passar pra vocês algumas dicas ao redor aí do jogo Fazer o possível tá, porque ao mesmo tempo que eu jogo, quando eu narro ao mesmo tempo eu não consigo contar o elixir do oponente Eu vou tentar jogar o mais sério possível nesse vídeo e hoje galera não vai ter live na Streamcraft porque eu tenho um evento pra ir agora 9 horas da noite Se vocês quiserem acompanhar no Instagram, segue lá, é arroba Victor Molisani, segue lá que vai ter alguns stories, alguma coisa assim Vai ter um evento de youtubers que eu vou hoje, beleza? É um evento lá, depois vocês vê no Insta e tudo mais Mas amanhã estamos de volta e eu falei pro pessoal que eu vou jogar sério agora na live Quinta-feira agora eu vou dar uma amostrada de como é jogar sério o Clash Royale Vou mostrar nesse vídeo aqui também como é jogar sério Eu acho que não vou falar muito, vou tentar fazer o máximo possível pra falar um pouquinho com vocês Mas vamos lá Até então na live eu jogo, mas jogo olhando o chat, jogo conversando com vocês, interagindo o que eu acho mais da hora Acho uma pegada mais legal Mas como vocês querem que eu suba bastante troféu, eu tenho que jogar hardcore em mente Então vamos lá galera, fiz três partidas aqui, uma eu perdi Só que não gravou cara, eu não sei o que aconteceu que tipo, a imagem começou a ficar slow motion Não sei o que aconteceu tá Então vamos lá, vamos batalhar, buscar adversário e vamos ver quem a gente encontra tá Força-chafe da Taoba Loucos, beleza, let's go Tá, eu tenho golem de gelo, eu tenho esqueletinho, eu tenho mosqueteira Cara, eu tô indignado mano, eu fiz duas partidas muito lindas E acabou aqui sendo ruim pra gente Tá, eu vou tomar um dano aqui, beleza, até aí tudo bem Eu não vou gastar nada aqui, porque provavelmente foi um pouquinho bait que ele fez aqui agora Agora sim eu posso gastar Na princesa dele eu prefiro E esse? Ok, vai vir aqui com tudo Ok No príncipe, boa Mano, defendemos muito bem isso aqui, defendemos muito bem Vou colocar até meu corredor que provavelmente Nossa senhora Você tá sem elixir nenhum Pra você ter colocado isso aí, cara Você tá sem elixir nenhum, mano Olha só como o corredor vai bater tranquilamente na torre dele Até mesmo derrubar Ok, derrubou Tranquilamente Vou tentar puxar essa horda Com os esqueletinhos e tudo mais E economizar elixir nessa trocação, tá? Vou colocar o golem de gelo agora O golem de gelo vai Tancar ali a mini peca Tranquilamente Sempre quando vem uma horda fria desse jeito E o cara Você sabe que o cara não tem um zap Ou alguma coisa do tipo Joga esqueletinhos, cara Distrai muito bem E acaba com a horda do cara na hora Então acaba tranquilamente Com tudo Ó, o corredor vai Tá conseguindo fazer um belo De um dano ali Vou jogar a troncada E vou jogar os meus esqueletinhos aqui Ao redor Do príncipe E novamente, cara Demos muito bem Aqui o corredor vai morrer com o canhão Não vou precisar nem colocar nada 2082 E novamente Espírito de gelo Corredorzinho Na tranquilidade Nossa Agora sim eu gasto a bola de Fogo É, mais ou menos aí, né? Tá colocando isso aqui Vou tá colocando Meu espírito de gelo Também E agora, fi Deu bom, hein? Pra você, hein? Deu bom pra você, cara É que eu errei a bola de fogo Cara, é muito perigoso Você tá colocando a bola de fogo Ok Vou jogar aqui A minha troncada Deu um predict sem querer, tá? Não foi nem por querer esse predict Vou jogar a mosqueteira aqui Vou jogar aqui também O meu espiritinho de gelo Tranquilo até aí Vou jogar aqui também O meu golem de gelo E novamente, cara Eu vou tentar dar um predict aqui No exército dele Talvez É, não deu um predict no exército Mas conseguimos aí Já derrubar a torre dele Vai derrubar também Essa mini peca Vou até colocar o espiritinho Esqueletada Pra acabar com tudo O cara Pegou metade da minha torre Então Tá tranquilo Ainda tô falando muito no vídeo, né, galera? Então tá tranquilo, velho Tô falando muito Então tá de boa Tá tranquilo ABD Alma Leca Da Syrian Weed Syrian Weed Ok, mano Vamos lá Vamos ver as cartas Do que o cara tem Tentar contar o Elixir Sempre Colocar aqui O corredor Ok Cara Puxar esses dois Vai ser um Não puxou os dois? Não puxou os dois? É Eu vou ter que gastar a bola de fogo Porque não puxou os dois Ah, tá bom Não puxou os dois Isso não foi legal Mas beleza Tranquilamente É Ainda Dá pra ganhar Pô Não foi um erro Tão grotesco Assim como Errar uma bola de fogo Ou um misclick De cinco de Elixir Então é tranquilo Ok Corredor do outro lado Tranquilamente Vai conseguir aí Dar bastante dano Tem tornado também Interessante Vou colocar até o canhão aqui Vou tá colocando O meu golem de gelo Ah Ok Bolita de fuego Foi boa a bola de fuego Mas Esse Mega cavaleiro Ele vai morrer Tranquilamente Novamente Eu vou aproveitar aqui A minha mosquiteira E vou dar um corredor pra ele Vamos ver o que ele vai fazer Provavelmente Ok Até aí Tudo bem Colocar a escretada Colocar também Aqui O golem de gelo O golem de gelo Vai tá conseguindo Nem vou defender Tá galera Nem precisa Gastar Elixir com o tronco Só um hit Só que deu É Esse é o desespero Que tem de muita gente De ver a tropa Indo pra torre E falar Pô velho Eu tenho que gastar alguma coisa Senão eu vou levar dano Mas você tem que dar Tem que ver O dano Que a tropa já levou E fala Pô Um Um negocinho Um negocinho Não tem importância Agora eu joguei errado Agora eu joguei errado Porque eu sei que ele tem bola de fogo Então eu tenho que colocar o canhão Mais ou menos aqui E colocar Uou Uou Tá Foi estranho Isso aqui tudo Foi estranho Isso aqui tudo Porque não era pra sair o corredor Mas ok Vamos lá Vamos colocar a mosqueteirinha novamente Ele gastou o zap A gente sabe A gente sabe Que ele Ok Beleza Então tá né Ele vai provavelmente Colocar os bárbaros Ele não colocou os bárbaros de elite É Isso aí vai ser Meio que Vai ser meio zoado Isso aqui Se ele colocar os bárbaros de elite Agora Pode ser que eu sofra Um dano Ok Vou jogar troncada Vou jogar isso aqui Vou jogar também o esqueletinho E conseguimos aí Contornar muito bem Isso tudo E novamente galera Bola de fogo Ele tem tornado Cara Eu esqueci desse tornado Tá vendo Você tem que lembrar As cartas do oponente Eu sempre Às vezes Começo a esquecer tudo Mas ok Vou jogar troncada E tudo mais E espero que Acabe com isso logo Vou colocar Agora o golem de gelo Sozinho Com a mosqueteira Porque O O O corredor ali Não ia Né Tipo Ok Tentar fazer o máximo possível aqui E deu certo E Novamente Agora sim Agora a gente coloca o corretor Porque ele não tem Muita coisa ali Pra acabar com o corredor A não ser esses bárbaros de elite Mas o cara gastou muito elixir E você viu Quando você vê que o cara gastou muito elixir Você faz Roda o deck Muito rápido E já coloca o corredor Porque ele gastou mais elixir Do que ele deveria Agora ele vai colocar o mega Mas ele não tem tornado Aí Olha que belezinha Cara Que belezinha Que belezinha Que belezinha Vou colocar aqui minha troncada Tá tranquilo A gente tá tirando vida da torre dele Tranquilamente Vou colocar o golem de gelo Aqui Vou colocar aqui Ó Vou colocar a bola de fogo aqui Que aqui vai ser muito viável Colocar essa bola de fogo E deixar minha mosqueteira No campo E colocar o corredor Realmente Provavelmente Ia colocar realmente Esse Esse Mega cavaleiro Né Então Vou colocar isso aqui Vou colocar também O meu golem de gelo O golem de gelo Vai tranquilamente Dá a conta E agora novamente Vou tentar jogar Essa bola de fogo E pegou em tudo Cara Pegou em tudo Tranquilamente Vou jogar agora Corredor Espiritinho de gelo Provavelmente ele tem tornado Talvez ele vai puxar Puxou até Mas eu acho que o corredor Ainda vai dar um dano Não vai dar dano Por causa das morcegadas Mas mesmo assim Agora Eu giro o deck Novamente E coloco Isso tudo Coloco isso tudo Ele jogou uma bola de fogo Meio estranha Mosqueteirinha aqui Golem de gelo Novamente Ele vai Agora sim Ele vai colocar Um mega cavaleiro Daqui a pouco Provavelmente Agora Não Não foi agora Usou Ixi Agora já era Agora já era Agora já era Acabou pra você A BD é uma leca E você viu Né mano Bem controlado A partida Tranquilamente Tudo bem Que demorou bastante Ali pra acabar a partida Quase Mais de 5 minutos Nessa partida Mas Na paciência Consegue Bom da diretoria Clash Let's go Tentar Acabar com o bom Ok Beleza Olha só Cadê meu canhão agora Nesse exato momento Cadê meu canhão agora Cadê meu canhão agora Tá Meu canhão não Tava com uma última carta Esse é o problema Do Clash Royale Esse giro de deck É embaçado Então Acaba sendo Bem Acaba prejudicando muito Né Acabou de uma mosqueteira Até morrer Beleza A mosqueteira morreu Tranquilamente Vou colocar O meu Tá Você também tem Esse negócio aí Ah cara Ele tem Ele tem corredor né Eu não deveria ter colocado É Esse canhão agora Nesse exato momento Provavelmente Ele vai vir corredor Deste lado agora É Se ele for esperto Tá Não Não veio Mas É Veio Veio sim Mas colocou o corredor De uma maneira Bem estranha Cara Colocou o corredor De uma maneira Muito estranha Que eu não entendi Muito bem Mosqueteira vai É Foi Dei azar cara Foi bem na hora ali Que eu Dei muito azar Nessa Eu dei muito azar Nisso Tá Eu vou ter que pegar Isso aqui Eu vou ter que pegar Fornalha dele Tranquilamente Aí Tudo bem Vou jogar Aqui A troncada Ele tem fornalha Ele tem servinhos Ele tem Corredor Então Tá Vou guardar Meu Meu canhão Colocar A bola de gelo Aqui Bola de fogo Obviamente Tranquilo Ele vai dar Um dano Ali Na minha torre Tranquilamente Até ir de boa Vou colocar Meu corredor Agora Vamos ver o que ele vai fazer É Nisso tudo Beleza O corredor vai bater Vai bater bastante Bateu uma Bateu duas É Vou ter que colocar aqui Outro canhão Pra esse Corredor aí Uou Essa Ok Beleza Corredor passou reto Levei um dano ali Naquele lado Mas beleza Até aí tudo bem Até aí Tá tranquilo Agora a gente Força novamente Aproveita essa mosqueteira Aproveita esse vacilo Que ele deu E só vai Meu amigo O corredor vai bater Muito E tudo mais Agora jogar Aqui A minha Troncada Jogar também A minha mosqueteira Colocar aqui O Canhãozinho E fazer Uma Bela De uma Virada Nesse cara Colocando o corredor Gole de gelo Provavelmente Vai vir com a fornalha Fornalhazinha Aqui Você vê que o O oponente Tá colocando Fornalha Toda hora No mesmo lugar Simples É simples Só colocar Ok Colocar o corredor Novamente Provavelmente Ele vai colocar Uma gangue Eu acho Não colocou a gangue Vou colocar Duas mosqueteiras Aqui agora No campo E colocar também Um gole de gelo Vamos ver se vai dar certo Isso tudo Deu certo Não vou nem gastar Outro tronco Tá Vou deixar A mosqueteira Aqui E vou Tá colocando A minha bola De fogo E outra Mosqueteira No campo Mais um Canhão Beleza É Mais ou menos Tá Mais ou menos Ainda assim Ele deu Bastante dano Vou tá colocando Aqui o gole de gelo Vou tá colocando Aqui Espírito Vou tá colocando Aqui Aquela Troncada Que não pegou Que não pegou Tá Corredorzinho agora Provavelmente vai colocar Fornalha Colocou a fornalha Vou tentar fazer O possível Aqui Aquela Troncadinha Aquele Espírito de gelo E agora Que ele liberou Ali a bola de fogo É só colocar A mosqueteira Aqui deste lado Beleza Agora mais um ataque Mano Eu vou ciclar Bola de fogo Agora É bem viável Que eu Cicle Essa bola de fogo Vou colocar O canhão Vou colocar Também Isso aqui Vou tá colocando Também A mosqueteira Deste lado Eita Nós Tá Agora Só colocar Aqui A bola de fogo E acabar Com o cara Quase Perdi Quase Perdi Não sei Talvez Eu perdi O timing Ali Do deck Uma hora Na partida Normal Isso acontece Se você Perder o timing Do deck Perder o giro De deck Contra o cara Você pode se complicar Então você tem que Ajeitar o giro De novo Mas eu vi Que a torre Dele tava acabando Falei Vou ciclar Bola de fogo Vou pelo menos Pegar a bola de fogo Na torre Em alguma outra Tropa Ou alguma construção Que foi a fornalha Ou o mago de gelo E conseguimos aí Acabar com o cara Tranquilamente Beleza Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Ficar bastante feliz Mano Não se esqueça Streamcraft Amanhã Tá 8 horas da noite Amanhã Eu vou começar 8 horas da noite Porque vai ser Pancada Vai ser uma loucura Eu vou jogar sério E Bem provável Que eu não fale muito Durante a live Mas eu vou jogar sério O máximo possível Pra pegar 5200 troféus Até mesmo 5500 Quem sabe Galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Fiquem bem E xablau E xablau